Wesley safadão, esse eu tiro, eu não tiro nem a chinela pra entrar na casa dele, eu tiro, eu boto ela na bosta e piso dentro da casa dele Eu piso na merda, isso é uma merda de gato, de cachorro, eu piso na merda e entra na casa dele como se tivesse acontecendo, tacando merda na casa dele todinha Porque é um cara que até hoje, é só vem a nós, vosso reino, nada Ah é? É mesmo? Na live eu fui um jumento pra ele Trabalhou, ajuda De graça, a graça é a minha sorte que eu pegar meus patocínios por trás enrolados Se não, eu tava, olha, nada de graça, tudo, ai tal, tal, tal Preciso disso Meu irmão, quando eu montei o circo, meu irmão, cara, tudo de coisa boa, ele não me coloca no esquema Quando eu tenho algum algo de bom, ele quer algo, tudo que é meu de bom, ele, ele vem pra cima Ele lança uma música, tira o, tem como divulgar aí, cara, nessa tua casa de influenciador, o abestado vai, o burro de carga vai lá e faz, ele estoura, pá Tira o, a live tá fraca, tem como tu fazer uma live comigo, o burro de carga vai, pá Cara, botei o circo, coisa mais linda do mundo, convidei os amigos, galera, vamos lá, convidem, vocês têm influência, vocês divulgam pros cabos vir Toda semana, todo final de semana, é 40, 50 pessoas que ele bota de graça aqui pra dentro Ele chegou aqui filmando, dizendo que era o empreendimento dele Ah é? Isso é um novo empreendimento que eu fiz, eu coloquei pro Tiro, o Tiro não quis mais fazer lives Tiro quis sair dos influencers e agora quer ser artista de novo Aí botou que ele... Coloquei pra ele aí, isso é um investimentozinho que eu fiz pra ele, porque ele não tem dinheiro pra fazer isso Moral da história A galera acreditou, comprou a ideia, o pessoal quer ir no circo do safadão, ele disse, vai lá que tá liberado e tal Ele chega pro menino dele, pro filho dele e diz, ó meu filho, pode convidar seus amigos do colégio, papai tá com o circo, papai colocou o Tiro pra trabalhar lá O menino dele...